Ah, você está aqui! Ah, aqui embaixo! Espera só um minutinho que eu já vou descer. Tá bom. Ah, eu tô com medo da bruxa, eu tô com medo. Bonequinho bonito, hein? Ai, não, que medo. Então vamos nós duas nos divertir. Nós podemos passear e depois ir ao shopping. Olha, Annie, eu adoraria, mas não posso. Tenho que esperar o cara. Du, ele não vai aparecer. Você sonha que ele vai aparecer. Você acha que o cara vai chegar assim, de repente, e dizer, eu cheguei, minha rainha, ele não vai vir? Ai, não, chega. Eu não aguento mais ficar nessa casa. Olá. Aqui estão as coisas que me emprestou, obrigado. Ah, de nada, mas não tinha dito que queria que eu te levasse num passeio? Ah, é verdade, só que eu acabei de lembrar que já tinha combinado de ver uma amiga. Então, se você quiser, fica pra próxima, né? Tchau. Ah, mas... Seu chapéu. Ai, não. Ai, caramba, eu tô horrível. Não foi à toa. Assustei ele. Ah! O quê? O quê? Eu não sei por que te incomoda tanto que o Emiliano saia com a Du. O quê? O que é isso, cara? O Emiliano é meu melhor amigo. E imagina ter que aguentar a Du na banda e ainda ter que aguentar com o meu melhor amigo. Ah, não. Mas o que foi que você disse? Porque o cara ficou boladão. Eu falei que ela tem herpes. Herpes? Não é aquela doença que dá nas mulheres de vida fácil? Não é à toa que ele ficou tão bolado. O que foi que você disse pra ele, seu ingressinho? Para, 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 Du. Não, não, por favor. Não seja covarde. Não, o quê? Anda. Vai, não. Anda, você já aprontou. Agora sai daí. Paz. Não, por favor. Não atira. Se manda. Se manda, porque eu tô falando com o Uke. Não atira, por favor. Não, não, não atira. Não. Anda. Sai, anda, sai. Pera aí. Você e eu temos que levar um papinho. Tô pronta. Vamos? Olha, o que é isso, hein? É, são... Parece coisa de bruxaria. É, sei lá. É. É, parece. Na verdade, você tem razão. Mas isso é uma nova decoração inventada pela Du. E, quer saber de uma coisa? É, é... Fala. Aqui, entre nós, sabe o que que é? É que a Du tá meio louca. E como a sua cor favorita é o vermelho, então ela colocou essas velas todas por aí. Deve ser coisas dessas meninas ingênuas que... que acreditam nessas bobagens de bruxaria. Deve ser. É, tá louca. Está muito louca. Que vergonha! Que vergonha! Que vergonha! Como foi de ser isso? Tá maluco? O que que foi, hein? Hein? Para! Para! Aquele idiota acreditou nisso, é... Ai, não, não... Pois vai procurá-lo agora mesmo e desmentir tudo, ou então não vai sair vivo daqui. Ouviu bem? Para! Para! Me solta! Já chega! Eu fiz por você! Sei! Por mim! Por que tem medo que o seu irmãozinho, o seu maninho do fundo do coração, saia com uma garota com um herpes? Hein? É, isso é péssimo. Mas foi isso que você inventou, cara! E o... O idiota acreditou... Você é mesmo! É mesmo! É mesmo! Sabia! Dudu, Dudu, olha! Para! Eu fiz por você! Por mim? Por mim por quê? Por quê? Porque eu tenho medo que te machuque. A gente se vê, tá bom? Poxa! Tenha cuidado, hein? Tá bom! Aí no meio do caminho eu te conto umas coisas... Ai, querida! Não me apresenta o seu amigo? Ah, claro! Esse é o seu irmão, Beba, minha vizinha. Muito prazer, como vai. Muito prazer. Não se esqueça que a festa do meu casamento está chegando. Você é uma das damas de honra. Ai, Beba, muito obrigada! Com certeza eu vou estar lá, tá bom? Aliás, eu quero te pedir mais um daqueles trabalhinhos. Aquele dos alhos. É, o dos alhos, atrás da parede. Beba, eu não conheço nenhum trabalho com alho. Então é dos bonequinhos na geladeira. Pra trazer boas vibrações. É que você... Boas vibrações. Não, Beba, não. Não é de bonequinhos de geladeira, mãe. Claro, era aquele com os caracóis. Era isso. Não, Beba, eu não tenho nada a ver com caracóis, nem bonequinhos na geladeira, nem alho, nem nada. Beba, que isso, não? Tem certeza que não? Não, não está enganada. Você tem certeza que não? Não, não. Lembra? Não. Ai, você está me confundindo. Olha, eu sou a Mai. Clay, está me confundindo com a Clay. Lembra da Clay? Não, eu não conheço nenhuma a Clay. Ah, lembra sim, Beba. Não, não conheço. Lembra? Ah, claro. Você é a Clay e a outra é a Mai. Ah, nós vemos mais tarde. Ah, imagina. Eu sou tão esquecida. Como é que eu não posso esquecer de uma coisa dessa, Zona? É, é louca. Parece louca, né? É, louca, louquíssima. Sei lá, parece que está bêbada. Não, ela é maluca mesmo. Ela é louca. Ela é quem faz bucharia, que ela mexe com essas coisas porque ela é louca. Ai, não. E aí, vamos? Sim. Ai. Eu conheço ele a minha vida inteira. Ele é meu brother, mas é horrível. Estou falando sério. Uhum. Eu não acredito. Está com ciúme? Ciúme? Ciúme por ele sair com você? Mas é claro que não. Mas eu não quero que ele... Sei. Que ele te machuque. Engraçado, pois a impressão que eu tive não tem nada a ver com o que acabou de dizer. É porque ele é um tigre. Ele é sedutor. Ele... Ele... Ele engana. Ele... Ele dá em cima das garotas. Entendeu? Ele tira a onda com a cara de todas elas. Ele é um safado. Não acredito em você. Pode acreditar. Eu conheço ele com uma palma da minha mão. Mas quem disse pra você que eu quero ficar com ele? Eu quero apenas... Conhecê-lo. É o que todas falam. Mas se amarram. E sim... Te apaixonam. Pois só existia uma maneira de eu acreditar em você. Diz pra ele... Que aquilo que você disse de mim... Era brincadeira. Ok? Ok, eu digo. Tá. E pra ele me convidar pra sair? Não. 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 Não, não, não. Mas por quê? De jeito nenhum. Esquece isso. Hum. Ok. Pois então. Eu vou te meter bala. Não. Cinco. Du. Quatro. Não, du. Três. Du. Du, du. Não. Dois. Não, não. Dois. Um. Como eu faço você todos esses dias? Sério, eu acho que... Eu mereço uma segunda oportunidade. Saúde. Saúde? Saúde você. O que foi? Saúde você. Não, você. Não, não fui eu. Ai, desculpa aí, gente. É que eu só estava... Eu... Dá licença, Fabiola. Por favor, leva... Mas o que é isso? O que você tá fazendo aqui? Nada. Nada. Ah, é? Sai daí. Sai daí. Desvando dessa cara. Sai daí. Sai daí. Pera aí. Não, não. Ai, Cris. Viu? Foi por isso que eu reclamei. Como assim que você... Ai, Cris. Ai, Cris. Você não tem consideração comigo? Eu só vou pegar as luvas que estão aqui, tá aí. Depois eu devolvo. Pode pegar o que você quiser, mas se manda. Anda. Perdão. Poxo. Eu te procurei todos esses dias. Eu acho que eu mereço uma segunda oportunidade. Olha, eu acho que o que você tem que fazer é entender o que aconteceu. Entender a situação. Ok? Pronto, bebê. Já passou. Já me colocou chifre? Então já passou. Não tem mais problema. Tá bem, mas eu tô aqui. Eu tô te implorando. Eu vim te procurar. Mas é que esse não é o ponto, sabe? Mas é que eu te amo. Não dava pra pensar um pouquinho antes? Não é o que está pensando. Então é o quê? O que está acontecendo, seu doido? O que está fazendo na minha casa? Fora daqui! Aqui não é a sua casa. É sério, Cris. Vai embora, por favor. Eu vou atingir para o dia da luta. Que luta? Que luta? Vai embora, Cris. Eu preciso que vá embora. Eu tenho um encontro romântico. Então, por favor, vai pra sua casa agora. Não posso. Cris, chega, por favor. Vai treinar em outro lugar, Cris. Por favor, eu... Não, não, já chegou, já chegou. Cris, Cris, sai daqui. Sai, sai, sai. Vai embora, por favor, Cris. Não, 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 não. Pra cá? Não, não, não. Por aí, não. Vai pela escada, pela escada, por favor, Cris. Vai embora, vai embora.